Estou aqui com o Tadeu, jogador que era do esportista, assinou o contrato com o tema da Tijuga, vai disputar o campeonato Carioca. Tadeu, o que você está esperando da equipe? A equipe já está pronta, hoje já fizeram um jogo aqui contra o esportista, foram bem. E o que você está esperando da sua equipe para o campeonato? Bom, a gente está esperando que o time consiga se classificar bem em primeiro ou segundo lugar, para passar para a segunda fase e buscar o título da terceira divisão. Então, como o profissional já subiu para a segunda divisão, é só trabalhar e o objetivo é subir para o profissional. Tem esse treinão contra quem quando? Dia 19 contra o Barcelona. Em casa? É, no Stagmar. É isso daí, obrigado Tadeu, show de bola garoto, nosso cegueirão aí.